Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Por um tempo de paz que comece dentro de cada um de nós, chegamos ao sétimo episódio desta série de podcasts que a equipe do programa Viva Maria, da empresa Brasil de Comunicação, ABC, vem produzindo desde abril com o apoio da Associação Mulheres pela Paz Nesta edição queremos fazer ecoar o clamor da filha da paramédica ucraniana, Uliya Paideska, que usou uma câmera de vídeo acoplada no alto de sua cabeça para documentar o massacre do povo ucraniano Tayra, como também é chamada, entregou aos jornalistas o cartão de memória com as imagens capturadas por ela durante o atendimento aos feridos na cidade de Maripol e acabou pagando um preço muito alto por sua coragem Ela foi capturada pela Rússia e até o fechamento desta edição não havia informações sobre a sua exata localização Ana Sofia Puzanova, filha de Paideska, fez um apelo ao governo russo para que liberte sua mãe e dê notícias sobre o seu paradigma Ao som da música que a banda britânica Pink Floyd lançou em apoio à população ucraniana que desde o ataque russo em fevereiro vive os horrores da guerra queremos muito que esse apelo de Sofia consiga mobilizar o mundo como o Stefan, o gato ucraniano que ganhou o prêmio de influenciador no festival em Cannes A proeza do felino foi conseguir acumular mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão na plataforma de publicação de vídeos TikTok Com isso, Stefan ajudou a arrecadar fundos para as pessoas em situação de vulnerabilidade durante a guerra na Ucrânia Tal façanha, com toda certeza, provocaria arrepios na mais ucraniana das brasileiras a quem dedicamos a série Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Que o gato Stefan, em nome da filha de Paevska, paramédica ucraniana sequestrada pelo exército russo consiga chegar a todos os participantes do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça em função da pandemia do coronavírus, foi suspenso por quase três anos mas que finalmente voltou a acontecer Que a ausência de neve na paisagem e da Rússia como convidado em meio aos mais de 50 chefes de Estado seja um sinal inequívoco de que uma parte significativa do mundo já escolheu um lado nessa guerra Uma guerra que, ao contrário do que muita gente pensa, é a guerra da segurança europeia Como bem disse o jornalista Jamil Chad, a União Brasileira de Escritores recentemente A guerra é na Ucrânia, mas ela não é a guerra da Ucrânia Ela é a guerra da redefinição das fronteiras entre Rússia e o Ocidente É a guerra da segurança europeia E que o palco hoje é a Ucrânia Eu não sei se o palco amanhã pode ser em outro lugar Quando a Finlândia e a Suécia anunciam que querem fazer parte da OTAN Pode até parecer natural, porque afinal de contas eles apostavam na neutralidade como segurança A neutralidade era o escudo Quando isso fica fragilizado E quando esses governos também passam a fazer Ou serem pressionados pela opinião pública daqueles países Estão falando, olha, e nós aqui, sem nenhuma proteção, etc Essa é uma das maiores redefinições do que é a segurança coletiva europeia Então essa guerra está redefinindo fronteiras, sim Ela está redefinindo o conceito de segurança hoje europeu A minha grande preocupação é de que por enquanto não existe negociação Então você tem dos dois lados uma expansão na retórica E uma tentativa deliberada de enfraquecimento dos dois lados E aqui eu não estou defendendo de forma alguma a Rússia A Rússia, todos os indícios aqui na ONU que aparecem É que a Rússia está cometendo um crime de guerra, sem dúvida Bem, na certeza de que os crimes de guerra são expressamente condenáveis À luz do direito internacional humanitário É chegada a hora de ouvirmos a advogada Leila Linhares Bastard Ela que é brasileira guerreira indicada pelo projeto Mil Mulheres Ao prêmio Nobel da Paz em 2005 Leila faz do humanismo uma prática diária pela igualdade entre homens e mulheres E desde o período constituinte, Leila trabalhou incansavelmente Pela plataforma política das mulheres brasileiras Mas para além de 1988, como uma das coordenadoras executivas da CEPIA Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação Leila se mantém firme na defesa dos direitos das mulheres desse nosso país E no enfrentamento à violência doméstica Leila foi, inclusive, uma das artífices da Lei Maria da Penha Por tudo isso, não admira que diante da guerra entre Rússia e Ucrânia Ela se mantenha firme na esperança de uma negociação pacífica Vamos ouvi-la Eu acho que a guerra é sempre um horror Sempre uma barbárie, qualquer que seja a guerra É como se os seres humanos perdessem a capacidade de usar a palavra De usar o verbo para resolver as suas questões E o que eu queria é que eu sou uma pessoa otimista Eu sempre acredito nas possibilidades, nas melhores possibilidades Nas possibilidades de chegarmos a algum momento em que a negociação se passa indispensável Mas ao mesmo tempo, eu sou de uma geração que nasceu com o fim da Segunda Guerra Mundial E, portanto, uma geração que acreditou que a paz seria possível Eu continuo acreditando que a paz é possível Mas ao mesmo tempo, continuo me assombrando com a insanidade Com a insanidade masculina, com a insanidade dos homens Que continuam guerreando para se oprimir, para invadir os espaços de agressividade entre os seres humanos Então, esse mundo de tanta agressividade é algo que nos entestece E, por outro lado, nos coloca um desafio Nós, mulheres, precisamos ter uma atuação pela paz Nós, mulheres, que não somos as donas do mundo Porque os donos do mundo, os donos das guerras ainda são os homens Nós, mulheres, precisamos sim estar atuando, gritando pela paz Os nossos exemplos, mostrar que a paz é possível E que espero que as gerações que nos sucedem Possam realmente continuar com esse sonho da paz E que um dia consigam Uma sociedade que recupere a capacidade de voz, da fala E que recupere, então, a possibilidade de entendimento entre os povos Pois é, Leila, e diante desse conflito que já se arrasta para além dos 90 dias O que você imagina a escritora Clarice Lispector A mais ucraniana das brasileiras a quem dedicamos a série Mulheres pela Paz Estaria fazendo em prol de uma negociação pacífica? Eu acho que muita coisa, primeiro escrevendo, escrevendo, denunciando Mas também não me espantaria que Clarice pegasse um avião E fosse para a Ucrânia, fosse levar a sua voz para a Ucrânia Seja para se juntar ao povo que está clamando pela paz Seja para também estar cuidando daqueles que necessitam de uma assistência Que necessitam de um apoio ou de um abraço Dificilmente nós veríamos Clarice muda, Clarice sem trocar Eu acho que a posição do intelectual é cada vez mais uma posição de comprometimento Com o seu mundo, comprometimento com as questões do seu mundo E um intelectual como Clarice certamente estaria hoje clamando pela paz Estaria viajando pelo mundo e estaria nas páginas da imprensa E certamente quando a paz chegasse, e vai chegar, se Deus quiser Clarice estaria escrevendo um lindo livro sobre a conquista da paz Esse é o grande desafio, inclusive, da Associação das Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Que graças ao projeto Mil Mulheres, coordenado pela nossa querida Clara Scharf Vem aí se mantendo, de uma forma inclusive educativa Empunhando a bandeira da paz em torno dela Que nós estamos unidas aí, de mãos dadas, peito aberto Querendo muito construir essa paz tão sonhada Porque essa paz se faz no cotidiano, né Leila? No cotidiano, né? Se faz com gentileza, se faz com educação Se faz com a empatia que possamos ter para com o outro E nesse sentido, eu acho que esse trabalho pela paz aqui no Brasil Merece toda a nossa homenagem à nossa querida Clara Scharf Fonte de inspiração, exemplo de mulher Que nos inspira, né? E que nos dá a coragem de seguir adiante, né Mara? Ah sim, viva Clara Scharf Viva as Mulheres pela Paz Viva, querida, viva sim Mulheres do Mundo Eu sou você As guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz Na pessoa de Vera Vieira Nosso melhor, muito obrigada pelo apoio Eu sou Bahia, sou menininha, sou Gantua A pessoa de Verde, querida, viva